Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês alguns dos presentinhos que eu ganhei no meu aniversário. Então, se você tá curiosa, bora assistir o vídeo! Antes de começar a mostrar os presentinhos pra vocês, eu quero me desculpar porque na semana passada eu coloquei um vídeo só, né? É que eu ia colocar mais vídeos, mas eu fiquei com rinite, sinusite e gripe. Pensa numa coisa dessa. Eu tô até um pouquinho mais constipada, nem sei se dá pra ver a diferença, mas eu tô ainda um pouquinho com rinite, né? E eu queria me desculpar com vocês, mas essa semana eu já tô bem melhorzinha, então eu vou conseguir postar vídeo, pelo menos eu vou tentar postar os três vídeos na semana, tá certo? Então, bora lá pra ver os presentinhos. O primeiro presentinho que eu quero mostrar pra vocês é o que eu estou vestindo. Essa blusinha aqui, ó, foi minha madrinha que deu. Ó, tá vendo? Ela é listradinha, do jeito que eu gosto mesmo. E azul marinho com branco, eu achei muito linda, muito linda mesmo. E uma calça preta que eu tô usando também. E essa blusa aqui também, ó. Essa aqui eu não sei aonde foi que ela comprou, não foi na Renner, tá? A calça e essa aqui foi na Renner, mas essa aqui não foi na Renner. Eu achei ela muito linda mesmo. Olha só, ela é azul caneta. Eu digo que azul caneta. Tem esse detalhe aqui, eu diria ainda, fica lindo no corpo, eu usei no sábado. Outro presentinho foi esse aqui, que foi na verdade um presente adiantado da minha mãe. Que mãe adora dar presente adiantado, né? É um roupão, gente. É um roupão da Pernambucanas. Agora, eu não lembro o preço agora, meu Deus do céu. Mas se eu lembrar, aqui ó, eu coloco aqui embaixo, tá? Pra vocês. Coloco aqui embaixo no vídeo. Mas olha só que roupão lindo. Eu não desgrudo mais dele, gente. Eu te juro, eu não desgrudo mais dele. Ele vem com a faixinha, eu achei ele bem quentinho. Ele vem pra inverno mesmo, sabe? São pouquinhos presentes, mas são muito fofinhos e, claro, né? São presentes das pessoas que a gente ama, então a gente tem que mostrar. Agora aqui. Esta mesa de computador. Olha só. Foi minha irmã que deu. Minha irmã que comprou. Eu tava, na verdade, muito na precisão de uma mesa dessa. Eu usava dela pra estudar, pra mexer no computador. E o que que aconteceu? Ela acabou comprando um e bem melhor ainda. Porque acende a luzinha, ó. Aqui, ó. E olha o que está escrito. É a minha cara. Eu adorei. Ele tem esse aqui pra você colocar os copos. E é em pilha, tá, gente? Foi na zona criativa que minha irmã comprou. Então, aqui, abre. Tem um zíper. Eu espero que esteja dando pra ver direitinho. Tem essa partezinha aqui, ó. E aqui, aqui, eu espero que esteja dando pra ver. É onde tem a pilha pra trocar. Então, eu uso ela bastante, viu, gente? Ó, eu tô usando bastante. Gostei. Amei este presente. Este aqui foi o presente do meu namorado. Como vocês estão vendo aqui, ó. É uma torre com quatro canecas divertidas. E eu vou fazer sucesso na sua casa. Fez realmente, gente, um sucesso aqui, né? Em casa. Que todo mundo adorou. Todo mundo achou muito fofinho. Olha só, que bonitinho. Este aqui, eu não vou usar, né? Agora. Olha que coisa linda. Meu namorado também comprou na zona criativa. Ainda venho aqui, ó. Com mais temas aqui, né? Família feliz. Tem calendário de amigas. E tem dias da semana. Eu achei muito fofinho. Este também aqui é dias da semana, ó. Ele vem com esse suportezinho. Aí, aqui está escrito. Eu vou tirar uma só, tá? Nosso Amor é um filme de... Aí, aqui tá. Segunda-feira, terror. E aqui tem terça e quarta, drama. Quinta e sexta, suspense. Esse sábado e domingo é veitura, ação, comédia e romance. E eu achei legal porque... Porque ele é grandinho. Você é engana, né? Você pensa que ele é pequenininho, mas não é. Ele é grandinho. Encaixa assim, ó. Então, na verdade, meu namorado me deu. Não foi pra usar agora, né? Foi pra quando a gente tiver a nossa casa, a gente colocar. Já tiver copinhos. Mas eu comprei este brinco aqui, ó. Pro meu aniversário. Olha que coisa linda. Paguei oito reais, gente. Numa lojinha... Sabe aquelas lojas de metrô? Eu comprei este brinco aqui maravilhoso. Comprei este aqui também. E também comprei duas... Na mesma loja, né? Comprei esse... Esta blusinha aqui. Que tem um nome, mas eu acabei... Ah! Kimono! Eu comprei este kimono azul também. Que kimono lindo, gente. Muito lindo. Amei este kimono. Eu paguei trinta reais este kimono, gente. Trinta. E comprei este bolarinho aqui também azul. Que você tem uma ideia. Eu comprei azul com a mesma cor que a blusa aqui, ó. Tem estes spikes. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Paguei vinte e cinco reais. Nestes aqui. Mas enfim. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus presentinhos desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. Que isso ajuda na divulgação e me motiva a fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. Pra você ter mais vídeos meus. E é isso. Um grande beijo, ó. E até o próximo vídeo. Tchau!